Eu sou uma zabumba, um triângulo e um pandeiro Uma sanfona no colo do sanfoneiro Que contagia e não tem hora pra parar Eu sou, sou cordelista, rapista e violeiro Sou bandeirinhas coloridas no terreiro Onde a alegria manda a tristeza dançar Sou quadrilheiro, chinelo, chapéu de pai Sou pau de fita, sou de toda cor Sou a beleza da rainha do milho Sou paz e amor Sou vaqueiro nordestino Vitalino, bonsagão Sou a menina enfeitada, de chita, bonita Eu sou São João Compro de rote, chachado no pé Arrasta pé, short e vaião Eu sou um povo, sou plural, não só sou forró Eu sou São João Eu sou comida típica, o quentão e o licor O resto, o lembo que embala o dançador Sou a história dessa gente a festejar Eu sou Sou o exabumbão, o triângulo e o pandeiro Uma safona no colo do safoneiro Que contagiei, não tem hora pra parar Sou casamento, caipira e pauzeiro Sou quebra-forto, sou padriculado Sou bandeirola, fogos e fogueiras Sorriso estampado Sou autenticidade Sou raiz de tradição Sou um desenho de estilo, gravura, cultura Eu sou São João Compro de rote, chachado no pé Arrasta pé, short e vaião Eu sou um povo, sou plural, não só sou forró Eu sou São João Viva o forró, patrimônio material do Brasil E viva São João Música E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau